Tava com aquela moto ali, sem dois pneus, né? Ah. Eu disse isso aqui pro pessoal, eu disse, quer ver? Eu tô sentindo que eu vou morrer com essa moto. Deu dois minutos. Parece que eu tava prevenindo o troço. Bom, passarão, essas confusões é que rendem a emoção à adrenalina, entendeu? Tem que ter adrenalina. Não, com certeza. Por mim, podia ser 24 horas de adrenalina, assim, viu? Eu falo brincando, mas... 24 horas de adrenalina.